E no mundo que nós vivemos hoje, você precisa fazer suplementação, porque o solo está pobre, a água está contaminada, o ar está contaminado. Esse solo pobre de minerais, isso repercute nos alimentos que você recebe. Então, por mais que você planeje a sua mesa, você não vai conseguir aquilo que está no livro. No livro pode estar escrito que o tomate tem isso, 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 aquilo. Só que esse tomate foi plantado no mesmo lugar, 10 anos seguido. E no final do ano eles colocaram lá o adubo, que é vendido, que tem nitrogênio, potássio e fósforo. Então não tem selênio, por exemplo, não tem zinco. Apesar de no livro dizer que o tomate tem zinco, aquele que está na sua mesa não tem zinco. Então hoje...